Galera, o Resident Evil 4 Remake tá vindo aí, claro que falta alguns meses pro lançamento, mas ele tá aí, foi anunciado e será que ele vai responder alguns mistérios do Resident Evil 4 original? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Galera, antes de começar o vídeo, patrocinando aqui o canal VS Games Pro, jogos de PS3, PS4, PS5, muito baratos. E com uma ótima procedência, vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar. Bora lá, link na descrição, hein? Fala, galera! Beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, aqui mesmo no canal eu já mostrei pra vocês alguns mistérios do Resident Evil 4 original. Tem o canal do Master Reset também, que é um canal que eu gosto pra caramba. Ele já mostrou uma porrada de mistérios que o jogo tem. E será que o Resident Evil 4 Remake vai responder alguns desses mistérios? Será que vai manter esses mistérios? Ou será que a Capcom vai cortar, mano? Corte rápido. Faca. Bom, eu espero que ela não corte, porque o primeiro mistério é o mistério do like, mano. Como é que dá like? É só apertar o botão ali de like, mano. É um cliquezinho, você ajuda o canal. E é vídeo todo dia, meu amigo. Todo dia aí, com o anúncio do Resident Evil 4 Remake, DLC do Village. É vídeo todo dia. E se inscrevendo, clicando naquele botãozinho vermelho ali embaixo, você recebe todos eles, tá bom? O primeiro mistério que eu particularmente gostaria que a Capcom respondesse lá no Resident Evil 4 Remake é aquele mistério do saco, mano. Como assim, Menecht? Mistério do saco? É exatamente esse que eu tô mostrando aí na edição de fundo. Sabe quando você tá na parte da prisão, antes de encontrar o Regenerator, e você abre ali o tampão e vê um saco cabuloso, misterioso, se mexendo, mano? Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que é isso, se é um ganado vivo, se é uma plaga se mexendo, enfim. Ninguém conseguiu desvendar esse mistério, mas será que o Resident Evil 4 Remake terá esse saco misterioso? Será que eles vão responder o que é isso? Muita gente tentou aproximar ali, usar um mod de câmera pra tentar ver, mas nunca conseguiu. Esse saco é um mistério até hoje, mano. Já tá enchendo o saco, né? Desculpa aí o trocadilho, mas realmente é um mistério que eu gostaria que respondesse no 4 Remake. Esse mistério aqui agora, mano, que é o mistério de como o Leon tem esse cabelo maravilhoso, mano. Olha o cabelo desse homem, mano, lindo demais, tá ligado? Não, não, brincadeira, tô zoando aqui. Um outro mistério que eu gostaria que a Capcom mostrasse, explicasse, é quem é esse bendito mercador que aparece a todo momento durante a campanha. Muita gente já fez vídeo, muita gente já teorizou quem é o mercador. Será que é simplesmente um NPC que vende coisas? Ou será que ele tem todo um background, assim, uma história, uma infância, uma adolescência? Quem será que é ele? Será que é um ganado? Será que é uma alucinação do Leon? Ou alguém que realmente faz parte ali, sabe? Não é um ganado, não é alucinação? Ou uma pessoa normal mandada ali pelo governo pra ajudar o Leon de alguma forma, vendendo coisas pra eles? Quem será que é esse cara, mano? Muita gente teoriza até hoje, quase 20 anos aí do lançamento do 4 original. E agora vamos ter o remake. Será que o mercador vai estar presente? Será que vão explicar quem é ele? No Village, nós temos o Duke, que é particularmente muito parecido, pelo menos o seu simbolismo com o mercador. E não explicaram nada, mano. Eu fico com medo da Capcom manter isso e acabar não explicando nada. Deixar ele lá no jogo como um simples NPC que vende coisas. Mas eu gostaria que realmente tivesse um background explicando ali toda a história dele. Uma história, sei lá, mano, de superação. Ele talvez pode ser uma pessoa diferente que recebeu lá as plagas, mas tá do lado do bem, não foi controlado e tá ali só pra vender suas coisas. Porque, de fato, mano, ele tem acesso a todas as partes ali da vila e também da ilha e tudo mais. E como ele chegou nessas partes? Será que ele construiu túneis e tudo mais? Enfim, realmente isso tem que ter explicação. No background ali da história, se você for mais a fundo, e eu fiz o enredo com spoilers, tá, do Resident Evil 4 original. O original é um dos vídeos mais assistidos da história do canal, vocês gostaram demais. Já é um vídeo antigo, mas todas as informações nele ainda são válidas. E eu expliquei toda a origem ali do culto, do Las Plagas. Então, depois desse vídeo aqui, passem lá. Vou deixar no card aí em cima pra quem quiser saber mais detalhes sobre isso. Mas, mesmo contando muitas coisas, ainda tem elementos, tem detalhes sobre a história da plaga também, todos os efeitos dela, do culto dos lous iluminados, na época da construção do castelo, das famílias ali do castelo. Quem será que são essas pessoas? Quais são os objetivos dela? Quais foram os objetivos dela? Realmente contar a história de todos os castelãos, de todas as pessoas, os trabalhadores. Porque a história é bem rasa, sim. Você encontra pouquíssimas informações sobre isso. Seria interessante, talvez, em files ou em cutscenes ali de flashbacks, contar mais sobre isso, sobre as pessoas da vila também, que eu vou comentar mais à frente no vídeo. Mas essa parte do castelo, como começou o culto ali, contar mais realmente sobre isso. Talvez uma cutscene com o Saddler contando tudo o que aconteceu, uma cutscene aí de boa duração, tá? Ou realmente deixar mais files que contam sobre isso. Particularmente, não tenho preferências, sendo que conte, né? Então pode ser de qualquer jeito, ou file ou flashback mesmo. E como eu falei anteriormente, contar mais sobre os moradores ali da vila, sabe? Porque, de fato, eles são importantes. Você encontra muitos ganados na parte da vila e, mano, cada ganado ali era uma pessoa normal, que recebeu a plaga e agora não é mais uma pessoa normal. É realmente um subordinado ali de quem tem a plaga controladora. Então todos eles tinham uma vida, todos eles tinham um trabalho, tinham uma tarefa, ou tinham filhos, ou tinham pais. E tudo isso, toda essa vida foram roubadas deles, sabe? Então seria interessante contar como é que eram os moradores da vila, as crianças, os velhinhos. Todo mundo realmente poderia ter uma história, poderia ter um destaque ali. Não tô falando de todos, né? Porque são dezenas e dezenas de ganado. Mas contar como é que eram a vida deles, como é que eles eram antes da influência do Saddler, do culto, da plaga. Acho que seria interessante eles terem mais destaque nesse sentido também. O que você acha? Comenta aí. Esse mistério aqui eu fiz recentemente no canal, não tão recentemente assim, mas é um dos últimos que eu fiz, que é sobre o primeiro ganado. Sabe aquele primeiro ganado que o Leon mostra a foto da Ashley, que aparece no trailer do 4 Remake também? Então, esse ganado aí. Ele pode até parecer um simples ganado, mas no vídeo que eu fiz teorizando, ele pode ser aquele ganado que aparece mais à frente, quando o Leon encontra o Lois e eles estão presos ali, ele vai tentar atacar o Leon e ele aproveita o ataque pra se libertar. Porque esse ganado aparece depois um pouco machucado, sabe? E não tem uma explicação de como ele chegou até lá e como ele chegou lá machucado. Então, muita gente teoriza que esse ganado que ataca o Leon depois é aquele primeiro ganado da cabana. E uma outra coisa também, um outro mistério, é quem observa os policiais, o carro, o Leon, no início, ali na primeira cutscene do jogo. Porque quando o policial sai do carro e vai tirar água do joelho, tem alguém observando tudo que tá rolando ali. Pode ser um ganado, muitos dizem que pode ser o Croser. Eu acredito que é um ganado, tá? Mas esse é um mistério que persiste e ninguém nunca conseguiu explicar. Eu acho que isso não é um mistério tão grande assim e pode ser explicado no Resident Evil 4 original. Eu também gostaria que o background entre o Leon e o Krause seja mais explicado no 4 Remake. Eu sei, tá? Já cansei de citar a Operação Javier aqui, que é um outro jogo, um outro Resident Evil. Mas, de fato, Resident Evil Darkside Chronicles não é um jogo tão famoso assim como Resident Evil 4. Não tem nem comparação. O 4 é um dos jogos mais jogados de toda a história de Resident Evil. Ele é, de fato, o mais jogado. E muita gente que jogou o 4 e não jogou o Darkside Chronicles fica na dúvida. Quem é esse Croser? Por que ele tá trabalhando pro Wesker? Qual é esse envolvimento ali com o Leon? Por que eles eram amigos e agora estão se atacando assim? Então, acho que seria interessante dar esse background ou talvez trazer algumas cutscenes lá do Operação Javier, alguns flashbacks, pra quem não jogou o Darkside Chronicles saber mais desse background entre os dois. Mas o que vocês acham? Qual outro mistério você gostaria que fosse respondido no 4 Remake? Comenta aí que eu quero saber. Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!